Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diasson Costa, mais uma vez aqui, pronto para te ajudar. Iremos resolver as questões 11, 12 e 13 do concurso de Camusim, tá bom? Parte das questões de matemática, beleza? Da banca Consupan. Nos mandaram essas questões via WhatsApp e a gente vai resolvê-las aqui no canal. Um abraço para o Ramilson, que foi quem nos mandou esse material, tá bom? Bom, questão 11. Ana, Beatriz e Carla decidiram dividir um prêmio de R$ 1.800,00 proporcionalmente ao número de horas que cada uma trabalhou em um projeto conjunto. Ana trabalhou 10 horas, Beatriz 15 e Carla trabalhou 20 horas. Assinale qual o valor que Beatriz receberá. Então vamos lá. Ana, pessoal, trabalhou 10, então é Ana, a gente está para 10, né? Uma forma de fração. E vamos lá, Beatriz, que é o que ele quer saber, então a gente vai trabalhar só com Beatriz, né? Beatriz está para 15 e Carla está para 20. A soma dos valores das três é 1.800. E eu vou dividir, pessoal, pela soma dos denominadores, ó, 1.800 sobre 10 mais 15 mais 20. Então, ó, eu vou ter o que? O A está para 10, assim como B está para 15, assim como C está para 20, né? Deixa eu organizar isso aqui. Note, pessoal, que ele só quer saber da Beatriz, então a gente vai esquecer o Carla e Ana, né? Trabalha só com a Beatriz. Então fica 1.800 e a soma dos denominadores vai dar o que? 45, beleza? Então vamos lá, B está para 15, assim como 1.800 está para 45. 1.800 está para 45. Olha o que é que eu vou fazer para facilitar o nosso cálculo, tá bom? Se a gente tem que dividir um número grande pelo menor. Eu posso escrever 1.800 como 90 vezes 20. Por que, professor? Porque observa que eu posso cortar 90 com 45, que vai dar 2. Então o que é que a gente vai ter, ó? Olha para outra tela. No lugar do 90 sobre 45 ficou 2. Então você tem o que, ó, B está para 15 e vai ser igual a 2 vezes 20. Ou seja, B sobre 15 é igual a 40, né? Então o valor de Beatriz vai ser 40 vezes 15. 40 vezes 15 nós vamos ter o valor de Beatriz, que é 600. Beleza? Então a alternativa correta, de fato, sim, é o item C de Ceará, tá bom? Beleza? Desde já eu peço teu like, curta, comenta, compartilha, interaja com a gente aqui no YouTube. Questão de número 12. Dado que a altura de um triângulo equilátero é de 6 raiz de 3, assinale qual a alternativa, qual é a área desse triângulo, né? A alternativa que vai dar a área desse triângulo. Um triângulo equilátero, pessoal, quando eu divido ele na metade, né, ó, ele vai estar dessa seguinte forma aqui, ó. Certo? Lembrando que o triângulo equilátero tem todos os lados com a mesma medida, ou seja, são iguais. Quando você traçar aqui, né, ó, a altura, ó, dele, aqui é H, o lado é L. Como eu dividi na metade, aqui vai ser L sobre 2. Então, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Ele disse que a altura é 6 raiz de 3, ó. Então, eu vou ter o quê? É, o teorema de Pitágoras, tá bom? O quadrado dos catetos é igual... A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, que é L ao quadrado. Então, eu tenho que H ao quadrado mais L ao quadrado é L ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Isso é igual a L ao quadrado. Passa esse L ao quadrado sobre 4 para o segundo membro, eu vou ter que H ao quadrado é igual a L elevado a 2 menos L ao quadrado sobre 4. Tirando o MMC, H ao quadrado vai ser o quê? 4 L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Acompanha comigo, ó. 4 L ao quadrado menos L ao quadrado dá 3 L ao quadrado. Então, o que é que a gente tem, ó? Eu vou ter o seguinte, H ao quadrado é igual a 3 L ao quadrado sobre 4. Passa a raiz quadrada, ó. H vai ser o quê? A raiz quadrada desses camaradas aí, ó. 3 L ao quadrado sobre 4. A altura vai ser o quê? L raiz de 3 sobre 2. Ele diz pra gente que a altura é 6 raiz de 3, ó. Logo, H não é 6 raiz de 3? Eu substituo, ó. 6 raiz de 3 é igual a L raiz de 3 sobre 2. Cancela a raiz de 3 com a raiz de 3. Eu vou ter que o lado é 6 vezes 2, ou 2 vezes 6. O lado é igual a 12. Aí, pra encerrar, ele quer saber a área do triângulo equilátero. Agora eu tenho um lado. A área de um triângulo equilátero, ó. É lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, fica o quê, ó. 12 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Dá 144 raiz de 3 sobre 4. Eu vou encontrar aqui a área é igual a 36 raiz de 3, tá bom? 36 raiz de 3 é o valor da área desse triângulo equilátero. Eu demonstrei as fórmulas pra gente não... Pra gente ter o embasamento teórico, matemático, tá bom? Mas você pode memorizar essas fórmulas. Mas se você não é bom de memorizar as fórmulas, você consegue sim encontrar elas por teorema de Pitágoras. Lembrando que só foi possível porque aqui é um triângulo retângulo. Então, de fato, o gabarito é o item D, tá bom? De Gerson, né? Deixa teu like, curta, comenta, compartilha. Na descrição desse vídeo tem um link pra acesso do nosso material. Preço promocional pra você que tá assistindo essa aula, tá bom? Comenta. Eu vim pela aula. Fala com a gente pelo WhatsApp. E vai ser um material bacana que vai te ajudar no teu estudo. E a última questão, pessoal. Questão 13, tá bom? O item não é o C. Você vai entender por quê. Um polígono convexo tem duas faces hexagonais, duas faces pentagonais e três faces quadrangulares. Assinale qual o número de vértices desse poliedro. Você vai ter que lembrar dessa fórmula. Vamos fazer amigos nós dois. Você pensou em outra coisa nessa fórmula, mas é vamos fazer amigos nós dois. Mas, pessoal, antes eu consigo descobrir o número de arestas, ó. Duas vezes A, né? É igual, ó. Ele tem duas faces hexagonais. Então, faço duas vezes seis. O tipo vezes a quantidade de faces. Mais duas faces pentagonais. Duas vezes cinco. E três faces quadrangulares. Três vezes quatro. Fórmula lá do meu livro do ensino médio, né? Graças a isso que a gente lembra até os dias atuais. Então, dois A igual a doze mais dez mais doze, né? Que vai te dar o número de arestas. Então, arestas vai ser o quê, ó? É doze mais doze, vinte e quatro. Doze mais doze, vinte e quatro, mais dez, trinta e quatro. Então, arestas vai ser o quê? Essa metade, trinta e quatro. Divido por dois. Que é dezessete. Tem dezessete arestas. E faça isso, pessoal. Basta você somar, ó. É o quê? Dois, né? Mais duas pentagonais. E mais três ali quadriculares. Então, dá sete. Pronto. Eu tenho o número de arestas e eu tenho o número de faces. Substituindo na fórmula. Beleza? Aí, vou descobrir o vértice. Vértice mais sete é igual a aresta dezessete, né? Mais dois. Então, V mais sete é igual a dezenove. Passo sete para o segundo membro. Então, o vértice vai ser o quê? Dezenove menos sete que é doze. Gabarito correto. É o item D. Marca. Alternativa D. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Explicadas aqui pra você. Matemática. Banca com Supan. Vai estar na prova de Pacatuba. Vai estar na prova de Indoretama. Maranguape. Tá bom? Missão Velha, se eu não me engano. E outro município também. Desde já. Curta, comenta, compartilha. Interaja conosco. Segue a gente nas redes sociais. Estão na descrição desse vídeo. E compre o nosso material. Tá bom? Um abraço. Até a próxima aula. Valeu. Tchau.